Salve, salve, meus queridos! Segundo tempo da nossa aula de educação tecnológica e midiática, tá? A gente tá voltando desse período de férias, tá? E a gente, só pra reforçar pra quem tá chegando agora, a gente ainda continua no módulo 1, tá bom? Aí são os mesmos professores, os mesmos horários, qualquer alteraçãozinha no horário será avisado pra vocês previamente, tá? E esse nosso módulo 1 vai encerrar lá em setembro, beleza? Então a gente ainda tem uma jornadinha pra caminhar. Na aula de hoje, educação tecnológica e midiática, a gente tá conversando com vocês sobre segurança da informação e privacidade. Bem no primeiro tempo, a gente conversou sobre o que era o conceito geral e a gente conversou um pouquinho sobre os pilares da segurança da informação. Então são pilares da segurança da informação, tá? São os princípios da segurança da informação. A disponibilidade, a confidencialidade e a integridade. A gente parou bem na hora de falar sobre a confidencialidade, tá? Vamos voltar aqui a falar um pouquinho sobre a confidencialidade. Então o que é a confidencialidade? É garantir que somente pessoas autorizadas saibam da autorização. Até fiz a brincadeirinha lá do diário que muda as palavras para terminhos, né? Nuvenzinha, coraçãozinho, maçãzinha, estrelinha, tá? Então só quem sabe o que significa isso. Ah, isso aí é a tal da criptografia? Sim, isso é a tal da criptografia. Pessoal de Prata do Piauí, é por isso que eu gosto dessas turmas de vocês, tá? Vocês têm que... Olha só a riqueza de informação que trouxeram aqui, tá? Pessoal de Prata do Piauí está colocando aqui, ó. Para a criptografia, tá? Que é esse ato de mudar o quê? Uma palavra, uma informação para códigos indecifráveis, tá? Isso é a criptografia? Foi uma grande aliada durante o período da Guerra Fria, tá? Por meio dela, mensagens interceptadas pelos inimigos não poderiam ser interpretadas, tá? Boa, excelente, tá? Exemplo, exemplo aqui do nosso material, tá? Empresas podem tentar conseguir informações internas de companhias concorrentes. Desse modo, a detentora das informações violadas pode ter sérios prejuízos, bem como os usuários dos serviços dessas empresas, os quais podem ter seus dados indevidamente revelados para as pessoas. Então, se eu tenho uma empresa, por exemplo, tá? Pode até me colocar um pouquinho na imagem. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, imagina aí, semana, mês passado, quando a gente estava conversando sobre o e-commerce, eu disse para vocês, ó, vocês podem ter um site, nesse site, oferecer vendas, tá? Para as pessoas. Aí você fala assim, ah, beleza. Quando eu estou vendendo para um cliente, eu vou receber as informações bancárias do meu cliente. O cliente vai botar o número do cartão de crédito, a senha dele, tá? Para que seja feita a transação, tá? Então, essa informação vai para o meu site, tá? Então, você vai deter essa informação. Você tem que guardar aquela informação, porque vai que entra um hack ali e pega aquele dado. A responsabilidade não é do banco. A responsabilidade é tua, porque estava no teu site, certo? E essa é a tua responsabilidade, opa, de guardar aquela informação com segurança. Por isso, muita gente que está começando a vender, opta por vender não no próprio site, mas opta por vender nesses sites maiores, OLX, Mercado Livre, Amazon. Por quê? Porque quem ainda tem, quem vai guardar essa informação, já não sou eu, vou estar só entregando o produto, tá? Quem vai estar guardando essas informações, e aí tem que ser muito sigiloso, é justamente esse processo. Imagina agora empresas muito grandes, né? Tipo, Apple, Google, né? Que estão criando muita tecnologia, tá? Vai lançar um celular novo, quase todo ano tem um lançamento de um celular novo, da Samsung, da Apple, da... Tem novidades que não podem ser divulgadas. Esse ano, eles estão criando celular daqui a... Daqui a três, quatro anos, certo? Então, as novidades que vão ser lançadas daqui a três, quatro, cinco anos, eles já estão, ó, trabalhando. Então, as informações que eles detêm desses projetos devem ser sigilosos. Para quê? Daqui a quatro, cinco anos, quando aquele produto entrar no mercado, ele ser o quê? O diferencial dentro do mercado e o colocar dentro de um pantomá de vantagem na concorrência. Já pensou se agora alguém está ali projetando uma tela flexível, e hoje em dia nem é mais novidade, né? Recentemente, a gente tem o lançamento dos celulares com telas flexíveis, mas aí, quem... Se eles estão criando, sei lá, agora, uma tela transparente, translúcida, sei lá, vamos criar aqui, inventar, tá? Quem detém aquela informação vai ser o quê? Vai ser um diferencial quando aquele produto for lançado no mercado. Ele precisa guardar aquela informação o máximo possível, tá? E, claro, na próxima semana, a gente vai conversar também sobre direito de propriedade intelectual, né? A gente vai falar sobre propriedade intelectual, a gente vai falar sobre patente, né? Claro que essas marcas, elas patentiam os produtos para dizer, isso aqui é meu, não mexe, não que é meu, porque é para justamente garantir isso, tá? Muitas vezes, as empresas acabam descobrindo o que a outra está fazendo pela patente, né? Quando eles vão lá atrás, opa, alguém patenteou um determinado produto, tá? E aí, nessa hora, que as outras empresas vão tentando correr atrás, tá? Então, essas informações, elas devem ser sigilosas o máximo possível para justamente garantir o quê? Que aquela empresa não perca, né? Que os clientes não sejam velados, nem que os seus produtos sejam prejudicados. E aí, claro, estou falando aqui numa perspectiva de empresa, mas na tua perspectiva pessoal, é a tua proteção pessoal, cara. O teu CPF, o teu endereço, os teus dados bancários, tu não vai dar para qualquer pessoa, tá? Tu não pode confiar para qualquer pessoa. Ah, professor, mas eu disse para a minha mãe, a tua mãe, tá? Que está na tua casa, tu está vendo, tu sabe quem é, é diferente de tu colocar para uma pessoa estranha que tu nunca viu na vida, que está com login aqui no YouTube de pedrinho, pão e vinho. Não dá, certo? Para conversar com uma pessoa que eu nunca vi, que eu não sei quem é ela, tá? Então, confidencialidade é saber para quem eu estou passando aquela informação. E é claro que no site, na internet, a gente não vai saber muito quem são essas pessoas, tá? Eu, daqui a pouco, durante a nossa aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho de como saber se um site é ou não seguro, tá? É claro que nem todas as, nem tudo que eu vou falar vai garantir que o site seja 100% seguro, mas que a gente precisa de alguma coisa, algum norte para nos proteger e esse é o norte e esse é o objetivo da nossa disciplina, tá? Então, está aqui, ó, uma ferramenta para garantir o princípio da confidencialidade é a criptografia, tá? Então, a criptografia basicamente é uma técnica que embaralha a informação por meio de algoritmos e faz com que a informação se transforme em algo ininteligível, ou seja, não dá para entender como o pessoal de prata do Piauí, ela não foi inventada agora, já é bem antiga, tá? Assim como boa parte da tecnologia computacional ela foi criada para fins militares, ela chegou para a gente, para o dia a dia, tá? E aí, o que que acontece? A gente tem duas pessoas, né? O emissor, tá? Que tem a mensagem e o... Opa! A gente tem o emissor e tem a mensagem que chega para o receptor, tá? Quem já ajuda nas contas de casa certamente já deve ter recebido por exemplo, conta online aí a conta online vem assim, ó, conta, você abre a conta em PDF ele pede a chave de acesso, tá? Normalmente a chave de acesso é o CPF mas não é o CPF inteiro, às vezes é o CPF inteiro, às vezes é só os três primeiros dígitos, às vezes é os cinco primeiros dígitos, você pode mudar essa chave, tá? Então, para abrir aquele arquivo você só vai conseguir você vai lá, ah, professor, mas a conta, professor, quem quer abrir minha conta quer pagar minhas contas, oxi, que besteira, só que naquela conta, gente, imagina aí, é uma conta de telefone, tá? Ela precisa ser criptografada por vários motivos, primeiro, ela é um comprovante de residência, ou seja, tem o teu endereço ali, tem teu nome, tem teu CPF, tá? Tem as ligações que você fez que devem ser o quê? Sigilosas, tá? Então, contas de telefone, algumas outras contas também, elas normalmente vêm criptografadas, tá? Para você conseguir acessar, você vai o quê? Precisar de uma senha, tá? Outra coisa importante também, tá? Outra coisa importante também, é os nossos arquivos, vocês podem salvar, tá? Quando você estiver digitando o trabalho de vocês no Word, ou em outros editores de textos, a gente pode salvar com uma senha o teu arquivo, para impedir que outras pessoas façam alterações ou leiam aquela mensagem, tá? Então, quando a gente coloca essa chave de acesso, por exemplo, num documento que você está editando, você está garantindo dois princípios da segurança da informação. A primeira é da confidencialidade, para que ninguém faça alteração naquele documento, e a segunda é garantindo o princípio da integridade, para que aquele documento esteja íntegro, tá? E, digo mais, é interessante que aquele arquivo também esteja ativado um perfil de alteração de mudança, tá? Então, toda vez que aquele arquivo for alterado, ele salvar, opa, Joãozinho alterou esse documento dia tal, hora tal, tá? Que aí garante o princípio da integridade, que é o caso da assinatura digital que a gente vai falar aqui agora, tá? Filme excelente, pessoal de Prata do Piauí, falando do filme Jogo da Imitação, excelente filme que trabalha criptografia, trabalha história também, trabalha também empreendedorismo, né? Que é a criatividade, a inovação, tá? Filme muito relevante, muito importante, tá? Excelente, excelente filme, valeu, pessoal de Prata, tá? Outro princípio da segurança da informação que a gente tem é a integridade, tá? Que vai garantir a exatidão e a completeza, vamos dizer assim, das informações, as informações estarem completas, inteiras, tá? Eu até falei pra vocês a história do ah, porque o cachorro rasgou o meu documento, né? Então, antigamente a gente falava isso, a gente hoje tem a ideia, por exemplo, de alguém entrar, pegar o teu celular e modificar o documento. Imagina aí que você tá fazendo um trabalho escolar, você vai entregar lá o trabalho final da disciplina projeto de aprendizagem interdisciplinar e aí o que você vai fazer? Você vai emprestar o teu celular para um coleguinha, tá? Vai lá, tira aqui uma foto, ele vai lá nos teus arquivos, abre o documento e altera todo o documento só porque ele tá com raiva de você, tá? Sei lá, eu vim ter aqui uma história qualquer, tá? Então, aí o que aconteceu? Aquele documento tão importante, tão único, ele foi completamente modificado, a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, como é que a gente pode garantir que esse princípio da integridade possa acontecer? Primeiro, a chave de segurança, tá? Que é uma senha, tá? Essa chave de segurança basicamente pode ser uma senha, garante que só quem detém a senha possa fazer as alterações, tá? Então, ela tanto vai garantir a confidencialidade como ela pode garantir também a integridade daquele documento, tá? A outra coisa que vai garantir é que, por exemplo, quando ele for alterado, que às vezes, é a minha intenção, tá? Que ele seja alterado. É o saber quem alterou e quando ele foi alterado. Muito, ajuda muito, por exemplo, em questões, por exemplo, de assinatura de contrato, tá? Então, eu tenho um documento e eu vou enviar esse documento para o meu cliente ou eu vou enviar esse documento para um colaborador da minha empresa para que ele saiba sobre algum critério. Ah, eu vou demitir aquele, fazer a demissão ou eu vou fazer o contrato dele. Vai ter que assinar um documento, tá? A gente pode fazer documentos virtuais com assinatura digital. Eu não preciso que a pessoa assine bem bonitinho a letra dele lá, né? Mas, qualquer assinatura que ele for fazer vai ser salvo naquele arquivo. o usuário, quem foi o usuário, de que dispositivo ele assinou, porque todo computador tem o que a gente chama de identidade, a gente chama de IP, tá? E quando é de qualquer computador, um celular, viu, gente, é um computador também, tá? Então, qualquer dispositivo pelo qual ele acessou aquele arquivo e assinou vai ficar também registrado, tá? Então, sim, às vezes a gente quer que de fato o arquivo seja alterado, mas eu preciso ter a garantia de quem fez aquela alteração e quando ela fez aquela alteração para dizer, tu assinou aqui embaixo dia tal, hora tal, pelo computador tal, certo? Então, essa alteração ela fica bem registrada. E dois, se essa alteração foi feita de forma indevida, a gente também sabe quem foi que fez, quando foi que fez, de que dispositivo foi feito, tá? E as providências podem ser tomadas também, tá? Outro exemplo que é comum, e aí, ó, entro bem na bagagem de vocês como técnico de recursos humanos, exemplo, vamos supor que o gerente de uma empresa determine um aumento do salário de 2% aos funcionários, para isso, utilizou-se o e-mail para o departamento financeiro, alguém interceptou e alterou de 2% para 20%, eu queria nada, né? Um aumento gigantesco e aí, consequentemente, vai ter um grande prejuízo financeiro para a empresa, tá? Não é simplesmente fazer um aumento, assim, a gente tem que entender também que tem que ter a viabilidade de fazer essa alteração, às vezes a empresa não tem esse dinheiro, como é que ela vai pagar? Não vai pagar. Como eu disse para vocês, isso aqui, eu posso saber quem fez, quando fez, onde, ou seja, que dispositivo eletrônico ela fez essa alteração, a gente sabe isso pela identidade de IP, tá? Que é a identidade que aquele dispositivo eletrônico vai ter associado à internet, de que servidor ele fez essa alteração, tá? Então, hoje a gente consegue fazer muito bem isso, tá? Então, a alteração fica bem guardada, principalmente quando o arquivo ele foi criptografado, beleza? Então, a criptografia, ela ajuda nesses dois aspectos, tá? Aqui é uma ferramenta super útil, é a ferramenta da assinatura digital, tá? Então, a assinatura digital, pelo contrário, a gente quer que aquele documento seja alterado, que ele ganhe essa assinatura, mas a gente não quer essa assinatura de qualquer forma, né? A gente quer aquela assinatura que eu tenho aí, bem direitinho, o endereço, quando, como, quem realizou aquela modificação, ok? A gente tem outros princípios também, muito importantes, tá? primeiro é o princípio da legalidade, que garante que a informação que foi produzida em conformidade com a lei, tá? Isso é um pouquinho associado às nossas leis brasileiras, tá? E da autenticidade, ela é aquela garantia que um processo de comunicação, que os remetentes sejam exatamente aqueles que garantem a mensagem. hoje, por exemplo, para garantir a autenticidade de uma pessoa, a gente faz a senha através de senha de dois fatores, tá? Como assim, professor? Vou acessar uma conta minha, tá? Vamos supor que eu vou acessar a minha conta da Amazon lá para fazer uma compra, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter um login e uma senha para acessar, e aí ele vai falar assim, opa, vamos identificar você por dois fatores. Então, primeiro fator é a senha, então eu vou lá acessar a minha conta, joãozinho, pedefeijão, arroba gmail, ponto com, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tivesse usuário e senha, eu estou lascado, mas estou criando aqui agora, viu, queridos? Então, vamos supor que eu crie isso, eu estou dizendo aqui para vocês ao vivo, um usuário e uma senha, que eu inventei agora, né? Se existisse esse usuário e essa senha, jure que foi o melhor acaso, tá? Mas, se eu estivesse inventando isso aqui e dizendo aqui agora para vocês, essa pessoa poderia ter sérios problemas, por quê? Porque os dados bancários dele estão na Amazon, olha o problema, tá? Eu inventei aqui agora e, mesmo inventando aqui agora, alguém conseguiu acesso a ele, aí eu vou, haha, conseguiu acesso, eu vou fazer uma compra e tal, né? Só que aí, queridos, o que a gente tem? A gente tem um outro princípio da segurança da informação, o princípio da autenticidade, que significa o quê? Que eu garanto que os remetentes sejam de fato aquelas pessoas. A senha, em dois fatores, é justamente isso, tu vai lá acessar, tu bota o usuário e a senha está correta, aí ele vai dizer o seguinte, eu vou mandar agora uma mensagem para o teu WhatsApp ou uma mensagem de SMS para o teu celular com os códigozinhos para você conseguir acessar. Aí você fala, ah, eu já não disse para vocês o celular dessa pessoa, né? Então, por mais que você tenha o usuário e a senha dela, você não vai conseguir acessar essa conta de qualquer forma. Então, é interessante que vocês, dentro do site, vocês existem para a rede social, para o Instagram, para o Facebook, tem para esse site de compra como o Mercado Livre, como para a Amazon, tem até para os streams, Netflix, né? Então, até para isso, tem esses dois fatores. Por quê? Porque eles, dentro de cada um desses sites, o que a gente tem? Dados bancários, dados pessoais, tá? Tem dado pessoal, tem dado bancário e eles não querem o quê? Que essa informação seja divulgada de qualquer forma, tá? Então, lá você vai colocar não só os teus nomes, CPF, ou não vai colocar só o teu e-mail, tu vai colocar o teu e-mail e tu vai colocar também o teu número celular, para que você possa, não só para você possa recuperar a senha, caso você tenha perdido, tenha dado algum problema, como também garantir que é aquela informação que fique apenas com você, certo? É isso que eles querem quando eles falam sobre aumentar a possibilidade da senha. Isso! Outra coisa importante também, né? Eu vou ter uma senha bem fácil, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Alguns sites até não permitem que você crie uma senha tão fácil, né? Na verdade, eles querem que você faça uma senha que tenha pelo menos oito caracteres, tá? Então, cada letrinha que a gente coloca é uma senha que você misture letra, vou botar aqui letra A, que você misture número, vou botar aqui o número 1 e que você coloque também algum ou outro caractere, né? Por exemplo, jogo da velha, né? Asterisco, arroba, né? Alguma coisa, né? Você mistura e você intercala entre eles. E, às vezes, você pode misturar também letra letras maiúsculas e minúsculas também, letra A maiúsculo e letra A minúsculo. Então, a ideia geral é que você faça essa mistura, tá? Tem muita gente que não faz isso, tá? Muita gente que vai botar lá qual é a senha? A data de nascimento. Muita gente que bota lá a data, o ano de namoro, tá? Então, gente, é sério, tá? Essa história de senha, faça uma senha. De preferência, faça senhas diferentes para várias contas que vocês têm, né? Você diz, ei, professor, mas tem um monte de contas. Tem uma conta do Facebook, tem uma conta do Instagram, tem uma conta do WhatsApp, tem uma conta... Se eu vou ter uma senha para cada um deles, eu vou ficar perdido. Pois é, né? E você vai ter que ter um lugar para salvar as suas senhas para que você possa não perder. Quando você for precisar, você possa consultar. Também seja num lugar seguro, tá bom? Boa, pessoal de prata, é verdade, né? Senha alfanumérica é extremamente importante, alfanumérica, tanto porque tem letras, números e outros caracteres também especiais, tá? Ela aumenta a possibilidade de senha, dificultando, assim, o trabalho que alguém queira acessar as suas contas, né? Sim? Boa, certo? E aí, gente, as ameaças que a gente pode ter na internet, né? Até falei para vocês quando estava falando sobre o firewall, né? Então, e aí? O que é essa ameaça que tem na internet, tá? Bom, eu não sei quem que está do outro lado, tá? Então, tudo pode ser uma ameaça, tá? As ameaças podem ser pessoas mal intencionadas, de fato, e essas pessoas mal intencionadas, aqui, ó, agentes, né? A gente junta a língua portuguesa quem faz algo, tá? Sejam externos, fora de casa, fora da minha empresa, tá? Então, outras empresas, outras pessoas que não são funcionários da organização, imagina aí, por exemplo, se eu estou criando um produto novo, e aí as pessoas estão querendo saber que tecnologia nova é essa que eu estou criando, por quê? Porque eles querem ir na minha frente, tá? E às vezes é interno, tá? São pessoas que trabalham dentro da própria organização e conhecem as falhas da nossa organização, por isso que muitas vezes as organizações, elas separam setores e não permitem a comunicação entre eles, tá? Que é para justamente, não é que não permita a comunicação, mas que algumas comunicações, elas ficam restritas, tá? Então, algumas informações vão ficar restritas no setor de recursos humanos, mas o setor financeiro também não conversa direito com o pessoal do RH. Tem empresa que vai misturar RH com o financeiro, tem empresa que não vai misturar essas informações justamente por conta de segurança da informação, para que a pessoa não saiba qual seja a falha, quais sejam outros recursos dos outros setores, tá? Tudo isso é uma questão. Mas as ameaças, meus queridos, não são só apenas agentes, podemos ser fatores naturais também, tá? Aqui, ó, que tipo de ameaça a gente tem, ó? Fatores naturais, como por exemplo, fenômenos da natureza, um incêndio que aconteceu, a gente tem incêndios naturais aqui no Cerrado, tá? Enchentes, terremotos, tempestades, supor que teve uma enchente na nossa cidade e aí a nossa empresa foi toda inundada, tá? E aí com isso os documentos que estavam impressos nas gavetas foram perdidos, tá? Isso é uma ameaça. O que aconteceu aí, ó? Se eu tinha na minha empresa apenas documentos físicos, antigamente, a gente era muito comum isso, tá? Hoje em dia tá cada vez ficando mais do passado, né? Guardar documentos físicos, tá? Então, imagina que todos os documentos que você tinha eram documentos físicos, tá? Então, nessa enchente que aconteceu na tua cidade que inundou a tua loja, tu perdeu tudo, né? Tu perdeu todo aquilo, todo aquele arcabouço. Se você não tinha cópias virtuais, tá? Então, como é que a gente pode garantir que essa ameaça, essa ameaça de fenômenos naturais se acontecerem, eu ter válvulas de escape? Tá aí a história do backup, né? Então, a importância de ter backups em lugares diferentes pra que a gente possa acessá-los garantindo o princípio da disponibilidade, tá? Outro tipo de ameaça comum são as ameaças involuntárias, são inconsistentes, podem ser acidentes, erros, falta de energia, tá? Então, aquela falta de energia que desliga teu computador de uma vez e tu não salvou o arquivo que tu tava trabalhando na hora, tá? Então, ou que aquele arquivo que tu tava trabalhando na hora ficou corrompido, tá? Então, afetando aí a disponibilidade também. Então, a importância de ter um no-break, de ter um gerador dependendo do tamanho da tua empresa. O gerador tem que ser uma empresa grande, tá? Uma empresa pequena já vai ser um no-break, por exemplo, tá? Então, a fala involuntária é pra isso. Outro ponto, ó, vocês são alunos de RH, tá? Então, vocês irão entrar no mercado de trabalho em breve. Então, vocês irão começar a trabalhar. Então, se eu vou chegar na empresa com muito conhecimento, mas com pouca habilidade prática. Por quê? Porque eu não tava trabalhando, professor. Tem coisa que a gente aprende mesmo na vida, né? Vivendo, vivenciando o trabalho, tá? Então, depois que você tá lá no trabalho, você fala, poxa, agora eu tô fazendo sentido o que o professor André Loyola falou aqui, ó. Faz sentido, o professor André Loyola falava, eu achava engraçado, mas eu não entendia muito bem. Agora, na prática, eu tô entendendo. Mas aí, o que que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque quando vocês tiverem aprendendo, vocês vão errar. É claro que vocês vão errar. Certo? Aí, tu imagina que tu tá fazendo alteração no arquivo, e aí, tu aperta a tecla delete, sem prestar atenção, e tu deleta todo um arquivo de uma produção aí de mês, de ano, tá? Então, um erro acidental, tu pode ter um erro acidental por uma falha pessoal, e aí, quem é que tá errado? O colaborador que errou? Também, tá? Beleza, a gente sabe que ele errou, mas o mais errado mesmo, quem é? É a empresa que não tinha um backup, tá? Pra quê? Pra se, porventura, um funcionário, um colaborador novo, que tá em fase de experiência, tá? Tá ganhando a experiência na empresa, tá aprendendo a mexer nos dispositivos. Às vezes, é alguém que já tem até anos de mercado de trabalho, porém, é novo naquela empresa, tá? Ele não sabe mexer no sistema operacional, então, o erro maior é justamente na empresa de não ter o quê? Os backups, tá? Então, essas ameaças aqui, é tanto ameaça natural como é involuntária, a gente pode responder aqui através dos princípios da disponibilidade. E as voluntárias? Aquelas que alguém fez, tá? Os agentes humanos, tá? Aí, esses agentes humanos, eles vão lá e tentam colocar alguma coisa com mal, justamente com mal intenção, tá? Eles vão ser hackers, invasores, espiões, ladrões, tá? Criadores e disseminadores de malware. O que é malware, professor? É um programa mal intencionado, certo? E aí, o que pode ser um malware? Como eu disse pra vocês, um vírus, tá? Pode ser um worms, tá? Worms em inglês é minhoca em inglês. A gente pode ter o cavalo de Troia, tá? A gente pode ter também os spywares ou programas espiões, tá? Então, aquele programa que fica vendo tudo que tu digita, tá? Então, tem programa espião, por exemplo, que consegue capturar a tua tela, tá? Então, tudo que aparece pra você em tela, ele consegue guardar aquela informação. Então, imagina que tu tá conversando no WhatsApp com alguém e aquela tela tá sendo capturada, todos os detalhes. Tem spyware que vai ligar, ativar a câmera do teu notebook, a câmera do teu celular, tá? E ele vai capturar todas as tuas caras, expressões também, expressões faciais. Tem spyware que vai, se você estiver trabalhando no computador, notebook, ele vai ler direitinho as teclas que você digita, por exemplo, se você estiver digitando uma senha, tá? Beleza? Então, são problemas com, que fizeram com intenção, tá? Então, a segurança da informação não está restrita apenas a dados empresariais, mais do que nunca usuários comuns, tá? Que sou eu e vocês, tá? Usam a internet para conversar com os amigos, familiares, nas redes sociais e também devemos tomar cuidado. Porque a gente faz compra também online, porque a gente também coloca os nossos dados pessoais ali na rede, tá? Então, a gente deve proteger ele, tá? Então, cada dia mais, especialmente nas redes sociais, a gente divulga a nossa vida, a nossa rotina, tá? Hoje a gente até diminuiu um pouco o problema que a gente teve no Facebook, mas uns anos atrás a gente dizia até onde a gente estava, a gente sempre dizia o que está acontecendo, né? Todo mundo botava lá, marcava, ah, eu estou no lugar tal, eu estou no lugar tal, eu estou no lugar tal. Aí o que que acontecia? alguns ladrões aproveitavam isso, sabiam que o Joãozinho estava num determinado lugar, viajou, opa, viajou, a casa está vazia, dá para furtar a casa dele. Ou não, ia direto no lugar dele, tá? Ah, ele comprou um celular novo, ele comprou um relógio novo, vou furtar, porque eu sei que ele tem aquilo dali, tá? Então, cuidado com as informações que você coloca na internet. Hoje em dia, até que esse tipo de furto, meio que diminuiu, furto e roubo, já meio que diminuiu um pouco, porque as pessoas até estão divulgando um pouco menos esse tipo de dado, mas a gente continua divulgando muitos dados online, a gente precisa estar ligado, tá? A exposição de dados sensíveis, seja o nome completo, documento, dados bancários, tá? É meio caminho andado para fraudadores aplicarem golpes de roubo e de identidade, tá? Fishing, gente, fishing é um golpe super comum. Fishing vem do inglês, tá? Que é pescar, né? O pescagem, tá? É o ato de pescar que as pessoas vão ter, que é justamente o que o usuário vai fazer. Olha essa imagem aqui, mostra para a gente, né? Então, tá ali o usuário, carinha de feliz, digitando, o quê? Ó, o login e a senha, o usuário e a senha, né? Login e password, né? Então, é o usuário e a senha dele. E ele tá digitando, ele tá confiando que ele tá digitando no lugar certo, ó, a carinha dele. Mas, ó, o que que tá acontecendo por trás desse computador? Tem um carinha mascarado, né? Pra representar um ladrão, colocando uma tela falsa. Então, em vez do que o usuário tá digitando num site seguro, ele tá digitando em um outro site, tá? Muito comum, muito comum, muito comum, muito comum mesmo o golpe desse tipo pelo, é, pelo e-mail, tá? É um golpe antigo, mas até hoje tem muito e-mail que chega assim. E, ó, digo mais, tá chegando agora por SMS e pelo WhatsApp, tá? Como é esse golpe, professor? Mando uma mensagem pra você, sua compra foi autorizada no banco, aí vai dizer o nome do banco ainda, Banco Santander, no Banco do Brasil, clique nesse link para ver os detalhes, ou se você não fez essa compra, clique aqui pra poder cancelar, e você vai lá, meu Deus, eu não fiz essa compra, você clica lá, você nem lembra que você não tem conta no Banco do Brasil, que você não tem conta no Banco Santander, tá? Sim, tem também no Instagram, né? A Yara, nossa diretora de imagem, tá aqui me ajudando também, obrigado, Yara. Sim, tem golpe em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook, também, muito comum, tá? E aí chega essa mensagem pra gente, às vezes chega essa mensagem com o nosso nome, aí você fica nervoso, você fica, meu Deus, mas tá meu nome aqui, professor. Mas você fica tão nervoso que você não se dá conta do básico, aparece lá a conta Banco Itaú, você fala, eu não tenho conta no Banco Itaú, né? Aí você vai lá, mas nervoso, você clica no link. Mas se você não tem conta no Banco Itaú, como é que ela fez a compra? Aí você fica curioso e você vai clicar no link. Gente, apareceu uma mensagem com essa, clique no link, não faça esse caminho. Não clique no link. Por quê? Porque o link não vai te direcionar pro site oficiado. Não vai. Vai acontecer isso subindo aqui, ó, vai te direcionar pra um site falso, muito parecido com o site original, você vai achar que é o site original e você vai colocar os seus dados ali dentro. E à medida que você vai colocando os dados ali dentro, o seu nome, seu nome completo, o seu conto, dados bancários, ele vai capturando os seus dados oficiais e ele vai utilizar isso pra criar a conta. Ah, professor, mas se ele não tem a conta, aí eu vou lá, clico no link, crio uma conta nova e ele vai criar uma conta no banco justamente com os dados que tu tá criando. Então, queridos, fiquem muito atentos. Phishing é justamente isso. É o golpe criado pra justamente para o quê? Para capturar. Então, a grande ideia é que o golpista tá pescando o quê? As informações importantes pra tu. RG, CPF, dados bancários, certo? E aí, o que ele vai fazer com isso? Aí é estrago, né? fazem muito, tá? Tá muito comum. E como é que eu sei, professor, que aquele site é ou não é um site seguro, professor? Bom, a gente nunca vai ter 100% de certeza, mas algumas coisas vão ser ponto-chave pra que a gente possa falar aqui é a máxima de segurança. Primeira coisa é, normalmente, a gente vai acessar sites através de navegadores, tá? navegadores. Então, navegadores são programas de computador nos quais a gente acessa os nossos sites. Aqui a gente tem quatro, né? Dos principais, tem inúmeros navegadores existentes. Esses são os quatro mais famosos, tá? Talvez esse seja mais conhecido de vocês, que é o Chrome, tá? que é o navegador do Google, tá? Vocês podem baixar qualquer um deles no celular de vocês e no computador de vocês, tá? Se o celular de vocês é, quem tem celular, né? É da Android, já vem com Chrome instalado, tá? A gente também tem aí o Safari, o Firefox e o Internet Explorer, tá? Então, os navegadores são os softwares utilizados para acessar sites, tá? E, normalmente, quando a gente acessa sites, a gente precisa encontrar o site e, para encontrar o site, a gente precisa de um endereço desse site, tá? São chamadas URL, tá? Então, a URL são formas a gente localizar não só sites, mas arquivos, por exemplo, os arquivos dos nossos computadores, tá? Exemplo, tá? Eu quero localizar um documento que eu criei no meu celular, né? Eu abri um Word no meu celular, um programa de computador chamado Word, que é um editor de textos, escrevi um textozinho, salvei, mas não sei onde é que está esse negócio, tá? Cada arquivo, ele tem um endereço, tá? Para você localizar. Eu quero abrir, ele vai ser localizado em algum lugar naquele teu dispositivo. Então, as URLs são formas, são barras de endereço que você vai ter. Tanto pode ser para ele localizar um arquivo em um dispositivo lá no SSD externo, que eu disse para vocês, no HD externo, tá? Ou no teu computador, no teu celular. O site também, tá? Só que ele não vai estar no teu computador, ele vai estar onde? Na web, tá? Então, eu vou precisar buscar lá na www, tá? E aí, em geral, essas URLs de sites, elas começam com dispositivos, né? Dos hipertextos, né? Onde eu posso encontrar esses hipertextos, tá? Em geral, a gente deve encontrar a escrita HTTPS. HTTPS. O que seria essa HTTPS? Tá? A HTTPS é um tipo de certificado, né? De segurança. O pessoal de Prata do Piauí tá aqui, ó, indo e voltando. Show de bola. Tô, turminha de Prata do Piauí hoje, tá? Show de bola. As outras turmas ainda estão, ó, um pouquinho devagar, estão caladinhas, mas Prata do Piauí, ó, parabéns, show de bola. Tá falando já do certificado digital. O que é esse HTTPS, professor? Justamente, é um local, tá? É um site com certificação, tá? Com certificação de segurança, tá? Pra justamente permitir com que aquele site, ele tenha, de certa forma, uma criptografia, tá? Pra que ele não possa ser interceptado por pessoas não solicitadas, tá? Olha aí, a Grazielle revelando aqui ó, um problema que ela já teve. Uma vez eu quase perdi uma conta justamente por um site não confiar. Como é que eu sei agora se aquele site não é confiável? Primeira coisa que eu tenho que procurar é se esse site ele tem o quê? Essa barra de endereço HTTPS. Ó, hoje em dia, tá? Ó, como eu disse pra vocês, ó, URL é Uniform Research Locator, é um localizador de recursos uniforme, tá? refere-se ao endereço, tá? De rede no local onde se encontra algum recurso informático. Por exemplo, um arquivo no computador ou no dispositivo periférico. O que é esse dispositivo periférico? O SSD ou HD externo que eu falei pra vocês, que é bom pra ter backup, tá? Mas pode ser também um site, tá? Quando for um site, em geral, a gente vai conversar com ele com o tal HTTP ou HTTPS, tá? Esse Szinho aqui, ó, é de Secure. Ou, em outras palavras, em português, Segurança, tá? Ah, isso é um site seguro, professor? Não, não significa dizer que ele é um site seguro, atenção, mas significa dizer que ele é um site que tenha certificado SSL, tá? Ele vai ter um certificado digital, certo? Repito, HTTPS não é um site seguro, é um site que tenha certificado digital. E como é que a gente abre uns navegadores? Então, isso aqui que eu tô, criei aqui pra vocês, até trouxe aqui pra vocês, seria um navegador. Lá em cima, no campo superior de cima, a gente tem aqui, ó, a barra de endereço. Então, aqui, ó, toda essa estrutura aqui, ó, é o que a gente chama de barra de endereço. E é na barra de endereço, meus queridos, que a gente vai digitar a tal da URL. Então, eu preciso saber qual é a URL das coisas, tá? Hoje, em 2022, a gente não digita a URL toda. Antigamente, até lá, o início dos anos 2000, a gente tinha que digitar todinha, tá? Então, a gente tinha que digitar HTTP dois pontos, barra, barra, taranã, 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 hoje em dia, a gente só digita o nome do site. Eu vou já dar um exemplo pra vocês, tá? Em geral, a gente deve utilizar um protocolo HTTPS. Existe também um protocolo HTTP, tá? Atenção, aí é onde a gente vai começar a ver a diferença. O HTTPS, chamado de Hipertext Transfer Protocol Security, tá? Olha lá, segurança, o S é de segurança, ou em português, protocolo de transferência de hipertexto seguro. É uma implementação do protocolo HTTP, é a antiga, a antiga versão que a gente conseguia acessar os sites, tá? Sobre uma camada adicional de segurança, utilizando protocolos SSL. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos, olha só, por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente. Ah, então assim, professor, a gente está mantendo dois princípios da segurança da informação. Primeiro princípio da confidencialidade, a mensagem está sendo criptografada e a segunda é a autenticidade. Ah, beleza. Por meio de certificados digitais. Show? Show de bolas. Tá? Aí, pessoal de prato, o que que acontece? Quem tem o certificado HTTPS vai aparecer o que o pessoal está falando aqui, o tal do cadeadozinho. Tá? Hoje em dia, vou pegar aqui um navegador, digitei, tá, o site do canal Educação. Tá? Quando a gente digita o canal Educação, olha só, vamos dar o zoom aqui, ó, quando a gente digita o site do canal Educação lá na barra de endereço, o que que está acontecendo aqui para a gente? Olha só, canal é do cacau, né, porque não tem cedilha nem tio, canal é do cacau ponto TV. O que que está acontecendo aqui para mim? Professor, aqui não tem o HTTPS, é um site que não é seguro, certo? Errado, tá? Em geral, a gente não digita tudo, todo o endereço bonitinho, o computador, o navegador, ele já consegue interpretar, o navegador, ele já consegue interpretar que existe um HTTP ali antes, tá? Ele vai entender que aqui o canal Educação é do cacau ponto TV é um HTTP ou um HTTPS, ele já vai conseguir ter essa essa inteligência, vamos dizer assim, tá? Observe que apareceu um cadeadozinho, o pessoal do Prata do Piauí tá falando, né, que tem um cadeadozinho, mas olha só o que acontece. Opa, se eu for digitar esse site, tá? Se eu clicar ali, pra editar o nome do site, ele vai aparecer, ó, HTTPS, é o protocolo de segurança, ah, então, professor, o canal Educação tem o site que usa um protocolo de segurança, sim, exatamente, então, HTTPS, dois pontos, barra, barra, www.canaleducação, isso é um domínio do nosso, do site do canal Educação, certo? Muitas vezes, acontece o seguinte, você entra no site, aí você não presta atenção direitinho no nome do site, aí vai aparecer o site, vamos supor que esse site do canal Educação fosse o site de um banco, tá? E aí, ó, depois do .tv, eles botam lá, .com.br, é outro domínio, isso aqui, ó, .tv.br, o do canal Educação é .br, é não, ou ele substitui, bota .com.br, o domínio do canal Educação é isso, é não, e a gente não presta atenção nisso, tá? E aí, muitas vezes, o que acontece, a gente entra em outros sites que até tem o HTTPS, e a gente não está prestando atenção que, de fato, não é exatamente aquele site, então, é interessante que vocês fiquem atentos ao endereço correto, certo? Por exemplo, do canal Educação é canaleducacau.tv, certo? Então, muitas vezes, a gente não fica muito ligado no como é que ele finaliza, se é .com.br, se é .br, se é .tv, tá? É interessante que vocês prestem atenção direitinho é como é que é direitinho a escrita dele, porque, às vezes, um site mal intencionado, ele até cria um site com HTTPS, certo? E aí, isso aparece. Mas, professor, mas aqui não está aparecendo, mas está aparecendo, o cadeadozinho, então, em vez de HTTPS, vai aparecer esse cadeadozinho. O pessoal de Prato do P.O.I. está falando assim, professor, eu gosto de ver se tem um cadeadozinho. É extremamente importante você veja, tá? Então, o cadeadozinho aqui, que aparece aqui para a gente, ele vai significar o quê? Que a conexão é segura? Não. ele vai identificar para a gente o seguinte, que com certeza você está conectado em um site cujo endereço será exibido em uma conexão que não foi interceptada e que a conexão é criptografada. Ou seja, você está entrando em um site HTTPS. Ok? Beleza? É 100% seguro? Não, porque como eu estou falando para vocês, tá? Eu posso criar um outro site com outro domínio, muito parecido, só mudei aqui o final. Continua sendo HTTPS. E eu, como dono do outro site, falso, estou conseguindo interceptar. Tá? Tem muita gente maliciosa que faz isso, principalmente com banco. tá? Então, fica ligado. Aí é claro, né? Por exemplo, sites com nome muito importantes, eles acabam pegando todos os domínios possíveis com o próprio nome, tipo o Banco do Brasil. Só tem um domínio oficial, mas todos os domínios possíveis com o nome dele, ele meio que detém todos aqueles domínios para evitar que algum agente malicioso tenha essa brilhante ideia, essa simples ideia. Então, a gente também tem essas possibilidades. professores, se o cadeado aparecer com um triângulo de alerta? Cadeado com triângulo de alerta. Tá aqui o símbolo para vocês. Indica que a conexão do navegador é apenas parcialmente criptografada. Então, se ela não é criptografada, o que acontece? Ela não impede espionagem. Então, as outras pessoas podem ler. Então, não é um site seguro. se aparece um cadeado cortado por uma barra vermelha, como está aqui na imagem, indica que a conexão não é feita por um protocolo HTTPS, é feita por um protocolo HTTP. Ou seja, ali não é nem criptografada, nem não interceptada. Certo? Então, também não é um site seguro. Nunca envie informação nenhuma sensível, como dados bancários, teu nome completo, teu endereço, usuário e senha de qualquer rede dentro de um site dessa forma. Ok? Professor, mas vão existir sites HTTP? Vão. Às vezes é só um site de notícias, uma matéria, um blog, que você só quer ler e passar por isso. Tu não está colocando nenhuma informação para você. Tá bom? Ah, professor, eu já sei, eu vou entrar no modo de navegação privada, que todo navegador tem esse modo de navegação, modo privado. por quê? Porque eu vou estar seguro, certo? Não. O modo de navegação privada, ele só não guarda a informação naquele dispositivo. Então, ele não grava informações no dispositivo. de uso. Em outras palavras, quando é que eu vou usar uma navegação privada? Vou pegar, eu preciso ver um e-mail, meu e-mail pessoal. Chegou, está chegando, pode já me colocar um pouquinho na tela agora, Yara. Eu estou esperando uma mensagem muito importante. Ah, vai chegar um e-mail falando que eu vou ser contratado ou não por uma empresa, eu estou ansioso, por aquilo dali. E tu quer estar vendo o e-mail o tempo todo, porque tu está querendo emprego. Imagina, daqui a dois anos, você procurando esse emprego, sonho desejado, você quer abrir. E tu está na casa da tua amiga, teu amigo, teu primo, eita, mas está no meu e-mail, meu celular, estou sem celular. E agora, como é que eu vou acessar? Tu pode abrir o computador dele, mas é claro que tu não vai guardar as informações naquele arquivo. Então, tu pode acessar aquele navegador de forma privada, tá? Então, tu não vai acessar o computador inteiro, tu abre o navegador, tu vai procurar lá o campo para navegação em modo privado, pode ser no celular também, é dentro do navegador. E aí, o que vai acontecer? Aquele dispositivo não vai guardar nada, tudo que tu digitar, certo? O teu e-mail, a tua senha, tudo que tu digitar dentro dessa forma, ele não vai guardar, certo? Então, isso é bom, isso é útil, tá? Mas isso não vai garantir tua segurança, tá? Isso é bom, é útil porque tu tá acessando outro navegador, de outra pessoa, tá? Então, é aquela outra pessoa não vai ter aquelas tuas informações guardadinhas para elas, certo? Beleza? Outra coisa interessante também é que a navegação de modo privado, ela não guarda o que a gente chama de cookies. Cookies em inglês é biscoito, tá? Mas pra que que servem esses cookies? Lembra que eu disse pra vocês em outras aulas que hoje a internet ela consegue ser inteligente, né? Você faz uma pesquisa, ah, eu tô pesquisando sofá, né? Pra comprar pra mim, aí começa a aparecer um monte de propaganda pra gente de sofá, tá? Então, os cookies, eles são isso, tá? Então, os sites, eles lançam cookies pra guardar, né? Pra poder guardar naquele computador, saber que você tem interesse naquele produto. Então, o que que acontece? Ele também não, quando a gente entra no modo privado, ele não grava também os nossos cookies, tá? E não usa os cookies que estão salvos naquele computador. Dependendo da compra que você for fazer, né? Às vezes é interessante a gente fazer compras no modo privado, porque ele não guarda os cookies, e aí, consequentemente, ele pode apresentar outras ofertas pra gente, tá? outras ofertas baratas. Então, quem tá comprando passagem aérea, por exemplo, né? Então, às vezes, eles apresentam ofertas diferentes. Tu entra num site, utilizando o modo normal, né? Entra no site da Amazon, ele oferece umas ofertas pra você, tu entra no mesmo site, no modo privado, ele vai aparecer outras coisas. Por quê? Porque ele não vai ter aqueles cookies gravados, tá? Então, é uma forma também da gente manter, descobrir outras ofertas, justamente porque não tem os cookies gravados, tá bom? Então, lenteção, modo privado não garante segurança, tá? Simplesmente, não vai gravar as tuas informações que tu tá digitando em um dispositivo alheio, em um dispositivo de uma pessoa estranha, tá bom? Fiquem ligados, tá? HTTPS não, é o mínimo, né? O cadeadozinho, tá? Opa, 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 o cadeadozinho, ó, é o mínimo que vocês podem ter, tá? Mas é importante que vocês saibam direitinho qual é o site que vocês estão acessando, beleza? Vamos fechar nossa aula aqui com questões, tá? Temos, não vai dar tempo de responder todas as questões, mas a gente vai associar, vai fazer pelo menos uma ou duas questõezinhas aqui na aula de hoje, tá? Primeira questão, ó, relacione a primeira coluna com a segunda, tá? A primeira coluna a gente tem, ó, a letra A, a palavra informação, a letra B, a palavra segurança da informação, a letra C, princípios básicos da segurança da informação e a letra D, função do apartamento da TI, tá? E aí na segunda coluna a gente tem, ó, primeira linha, disponibilidade, confidencialidade, integridade. Dois, é um conjunto de dados. Três, criar, implementar, controlar, monitorar políticas de, que asseguram ativos. E a última, a gente vai ter, são regras criadas para proteger ativos de uma empresa, tá? Bora lá tentar aqui ver letra para letra, tá? O que é que seria, o que a gente discutiu na aula de hoje, que a gente poderia chamar de informação. informação. E aí, Graziella, e aí, Meire, e aí, pessoal de Manuel Emíde, tá? Ativa, como sempre, vocês sempre estão ativos, queridos, Raíssa, Paloma, Sueli, pessoal de Prata do Piauí, o que que seria informação, tá? Seria disponibilidade, confidencialidade, ou é um conjunto de dados. E aí, galera, o que que seria informação? Bora lá, bora lá, bora lá, cadê o pessoal do nosso chat? Ah, professor, o senhor disse que informação são vários dados conectados, que vão fazer algum sentido, é o usuário e a senha, né? Não adianta ter só a senha, não adianta ter só o usuário, eu preciso ter o usuário e a senha, né? Ah, beleza, então, informação é o conjunto de dados, tá? O que que seria a segurança da informação, então, agora? O que que seria segurança da informação? É a disponibilidade, é a confidencialidade, é a integridade? É criar, implementar, controlar e monitorar políticas? Ou são regras criadas para proteger ativos de uma empresa? E aí, valeu, Franciele, o que que seria agora? Segurança da informação, o pessoal do Prato do Piauí tá dizendo, né, que segurança da informação são regras criadas para proteger os ativos, lembrando, ativos são as informações. Ok? Boa! Letra C, princípios, quais são os princípios básicos da segurança da informação? E aí, o que que são os princípios de segurança da informação, galerinha? Opa! Opa! Não pode faltar pelo menos esses três. Disponibilidade, confidencialidade e integridade. A gente tem que garantir pelo menos os três. Lembrando que a gente ainda tem a legalidade e a autenticidade. Ok? Beleza? Por fim, ficou faltando só uma função do departamento de TI. Função são as ações que ele vai fazer, criar, implementar, controlar, monitorar, né, são as ações que ele faz, todos são verbos do imperativo. alternativa de show. Queridos, ó, são cinco questõezinhas, tá? Só para me despedir deles, são cinco questõezinhas, tá? Eu vou deixar as outras quatro questões no material, no slide, e vocês vão encontrar onde? Lá no nosso site do canal Educação. Qual é o site do canal Educação? canaleducacau.tv, tá bom? Aí você vai encontrar lá não só a aula gravada, como também o material com as questões gabaritadas também, tá bom, queridos? Hora do intervalo, a gente se encontra depois do intervalo, agora com outra disciplina, tá bom? Grande beijo, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.